Música O segmento farmacêutico vai muito além da drogaria. É um mercado em constante evolução tecnológica e com fortes tendências de crescimento no país, evidenciado pela disseminação de drogarias, farmácias de manipulação, farmácias em hospitais e unidades básicas de saúde e pela presença de indústrias farmacêuticas. Sabendo disso, o SENAC oferta o curso técnico em farmácia, que prepara o aluno para trabalhar sob a supervisão do farmacêutico em diversos setores da área. No curso, o aluno tem a oportunidade de se desenvolver para colaborar com o farmacêutico, sempre sob sua orientação, nos setores de dispensação, manipulação, produção, controle da qualidade e logística de produtos farmacêuticos e cosméticos, além de realizar vendas e participar de processos administrativos pertinentes ao segmento farmacêutico. Durante as aulas, o aluno participa de vivências por meio de atividades práticas em laboratórios de farmácia, associadas a estudos de casos, simulações, visitas técnicas, vídeos e palestras, contribuindo para a aproximação do aluno com o mundo do trabalho. O curso capacita o aluno para atuar em drogarias, farmácias de manipulação, homeopáticas, hospitalares e de unidades básicas de saúde, em distribuidoras e cosméticos, medicamentos, matérias-primas e nas indústrias farmacêuticas e cosméticas. O curso técnico em farmácia do Senac conta com a tradição de uma instituição que investe em seu corpo docente e infraestrutura de ponta, atuando na área desde 1962. Para que o aluno se torne um profissional capacitado, o curso possui laboratórios especializados e equipamentos modernos, de acordo com o que há de atual no mercado, e conta ainda com profissionais atuantes no mercado de trabalho. A expansão e regulamentação do segmento farmacêutico pede cada vez mais técnicos em farmácia qualificados para atuar junto ao farmacêutico. Aqui você encontra tudo o que precisa para conquistar o seu lugar no mercado de trabalho. Torne-se um profissional qualificado. Venha para o Senac!